E aí, menor, na vitória cê dá zoom O seu azar foi que na batalha ele não deixou entrar o 1 Porque se tivesse deixado, você teria chance de chegar Afinal, meu aliado, mas não tem porque é o 17, é o pequeno Só que aqui é 019, é o que tá tendo E o bagulho é louco, não vem querer oprimir Porque hoje eu tô aqui e é papel de MC Você pode fire, irmão, cê pode ficar assim Querendo mandar charme com esse caberinho Só que hoje é 0 pra você Porque 0 é a nota de quem não sabe escrever Nem descrever, porque o rap é bem foda Aí, cuzão, na moral, quando é batalha você se incomoda Porque, meu mano, o rap é meu maior tesouro Cê quer olhar o tempo, mas não vem comprar com ouro Direito de resposta, 2k do outro lado É papel de MC, só que você tá escasso Na batalha, seu otário faz papel de palhaço Aí, cê tá ligado, mano? Vai sair com a cara roxa Cê é um otário e só faz papel de trouxa Aê, tá ligado, tô na Babilônia Pra você desmatar o Amazônia Desmatar o Amazônia Deixa eu te dizer Só pra todo esse papelão você fazer Cê quer falar que você é MC Nem sabe o conteúdo, mano Não sabe evoluir Aí, cê tá ligado, a rima é linda Você é o pequeno perante Meu talento fica menor ainda Aí, cê tá ligado, mano? Se exploda Charme eu mando pras mina Eu quero que você se foda Você quer falar de Charme, só que perdoa a moral Charme e cê não manda com bigodinho de descal Aí, cê tá ligado, se ajoelhou Pois é, olho bem, parece até uns medelho Cê quer falar o quê? Você é feio pra caralho Só que do Coringa, mano, já tô dentro do baralho Aí, cê tá ligado, mano? A rima não tá aqui Pois cê sabe, meu parceiro, que agora é podesac Pode encarar Aí, cê tá sem treta Pode encarar, meu mano Eu sou o olho do capeta Olho que tudo vê e que te assassina Pois a rima é mortífera e sempre vem as lindas Você quer falar o quê? Manda na resposta Porque desde o seu primeiro verso, você já viu que são bosta Direito de resposta Demorou, 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 demorou Demorou, demorou Aê, aê Na moral, não, mano, eu não avacalho Tá dentro do baralho Então eu esculacho Porque, meu mano, aqui você não diz afora Cê é carta do baralho e eu joguei o baralho fora Cê quer falar que é o olho do capeta? Vai se fuder Então hoje eu vou ser a unção pra você E hoje eu vou fazer até você crescer E é de ser elegante Cê mandou eu se fuder Eu vou mandar Você aprende a rimar Porque se sabe assim, você vai poder contar E hoje eu vou somar Demorou, é Babilônia Só que aqui, parceiro, você me causa mó insônia Mano, só aqui, aqui eu mando bem Falando meu bigode, era por ser Mano, isso cê nem tem Cê quer falar de bigode? Demorou, só que bigode na batalha Hoje nada que constou Demorou? Se bigode fosse rima, eu teria mais do que você Então depois aprende a escrever Pois ao virão Vocês decidem Certo? Pela ordem Barulho pro 2K Barulho pro pequeno 2K tá na próxima